Vocês gostam de tretinha e de muita fofoquinha? Sigam agora o nosso canal de cortes com notícias bombásticas do cenário de League of Legends. Curtam, compartilhem e engajem. É nóis. Ah, tem manual da rota inferior, acabou de sair. Vou pegar esse manual, ó. Vamos ver esse manualzinho da rota inferior. Tão precisantes, pô. Fala, galera, estamos chegando pra mais um CBLOA com a gente. E depois desse final de semana cheio de piques na rota inferior, chamaram um dos maiores atiradores da história. É isso aí, né? Me chamaram pra falar sobre essa rota inferior. E o que explica a rota inferior tendo tanta variedade de escolhas? Bom, primeiro a gente sabe que tem algumas duplas que são muito fixas, que sempre chamam um suporte a um atirador específico. A gente tem, por exemplo, Nami e Lúcio. Ó o reloginho dele. A gente ainda não perdeu no CBLOA. Tá marrendo, hein, GST voando. E nos playoffs, Zay e a Rakan também não perderam um jogo, uma vitória. E essas escolhas, elas vão chamando também outros counters específicos, sendo que a gente não tem aquele atirador que seja o mais forte de todos. E é por isso que os times tendem a inovar. E a gente tem que falar da queridinha dos atiradores, a Zery. Ela apareceu em quatro ocasiões, sendo com quatro suportes diferentes. A gente tem ela aparecendo com a Lulu, que faz a função de mais encantador e aparecer um pouquinho mais forte pra favorecer o late game dela. E tem também os suportes mais iniciadores, como Rakan, Leona e também o Alistar. Você é brabo, mano, quando você joga o GTC. Você tem uma variedade de maneiras que você vai jogar com a Zery e também o adversário vai ter que lidar com ela. O dragão não deixa acumular. O nome dele acaba sendo o alvo, mas o metrô é pego. Ele está na lateral, mas o Tintambusca já garante mais uma bate-up. Quando a gente fala dos suportes mais iniciadores, é bom tomar cuidado, porque alguns deles, por mais que eles parecessem bons, eles não estão vindo assim tão legais. O Nautilus apareceu duas vezes e perdeu as duas. Ele tem 50% de rate no CBLOL e é o suporte mais escolhido. Caralho, 50% de rate, mano. Já a Rell também é bastante escolhida, perdeu as duas nesse final de semana e tem só 33% de vitórias total no CBLOL. Será que os jogadores não estão sabendo utilizar ou ela já não está mais assim tão boa? E é claro, quando a gente tem um número grande de escolhas, a gente também tem os campeões que estão sendo sempre banidos. O Lucian foi banido em seis jogos e no mesmo número foi a Kalista. E agora eu tenho que voltar com o antigo quadro, o Carta na Manga. Cara, faz tempo que eu não falo sobre isso, hein? E eu não podia deixar de falar da Yumi. Ela apareceu lá na LPL, que tem chance de ela aparecer no CBLOL, principalmente por conta da sinergia dela com a Zery. Será que a gente vê essa semana? Outra escolha que pode vir a aparecer é a Tristana, que tem uma flexibilidade ainda com a rota do meio. Essa escolha já apareceu no CBLOL e pode dar trabalho nos atiradores na rota interior. Pô, Tristana desceu, tá muito chumbado, tá, não? E o CBLOL segue um clima de playoffs, sábado e domingo, a partir das 13 horas. A gente tem os jogos lá pela chave superior. Você não pode deixar de acompanhar. CBLOL é com a gente, vai ficando por aqui. Mas semana que vem tem mais e você não pode... Tchau, uau, uau. Tchau, uau.